E o combinado foi quando bater saudade Você fica à vontade pra me mandar localização Que eu não te julgo, nem te cobro nada E nesse nosso caso eu não te devo satisfação Quando abri a porta do quarto, fechava do coração No começo era esquema perfeito, agora é um problema sem solução Quando abri a porta do quarto, fechava do coração No começo era esquema perfeito, agora é um problema Foi quando a porta bateu, bagunçou e reclamou na vida dela Distraído, tranque, coração, mas esqueci a janela Pagunçou minha cama, minha vida e a dela Distraído, tranque, coração, mas esqueci a janela Aberta Manara Manara Quando abri a porta do quarto, fechava do coração No começo era esquema perfeito, agora é um problema sem solução Quando abri a porta do quarto, fechava do coração No começo era esquema perfeito, agora é um problema No começo era esquema perfeito, agora é um problema sem solução No começo era esquema perfeito, agora é um problema sem solução Fui quando a porta bateu, bagunçou e reclamou na vida dela Fui quando a porta bateu, bagunçou e reclamou na vida dela Distraído, tranque, coração, mas esqueci a janela Aberta Manara 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 Legenda por Sônia Ruberti